Música Quem não gosta de viajar, não é verdade? Quase todo mundo investe em viagens de fins de semana, de férias. O mundo não para, porque o homem não para. Vai de avião, vai de carro, vai de ônibus e sempre, sempre tem uma bagagem por perto, protegendo os bens queridos, escolhidos a dedo. Para onde vamos, carregamos parte de nossa vida, nossa identidade. Tudo dentro das malas, bolsas, caixas, sacos. O repórter Justiça dessa semana fala de malas que se perderam nas viagens ou foram danificadas no manejo bruto dos terminais. E isso provoca muita dor em quem não vive sem bagagens. Mala jogada, maltratada. Enquanto você viaja, sua mala paga o pato. No Brasil ou no exterior, o desrespeito é o mesmo. A responsabilidade das empresas aéreas ou terrestres é a mesma. Receber a bagagem no embarque e devolver no desembarque, intacta. Ao que parece, essa relação é melhor nas viagens de ônibus. Estamos no terminal de Itaguatinga, próximo do centro de Brasília. Daqui, saem passageiros para alguns estados. Essa empresa serve o sul do Maranhão. Muita coisa fora de padrão já entrou nesses ônibus. A despachante tem orgulho disso. O passageiro vem com muita caixa, bagageiro pequeno, não cabe. Leva muita caixa, muita coisa mesmo. Leva mantimentos, comidas que lá são bem mais caras. Arroz, far de arroz, feijão. Qual foi a carga mais impressionante que você já despachou aqui? Uma mudança. Muita caixa com guarda-roupa, máquina de lavar. Há sete anos, Lia faz a mesma coisa. Vende passagens e despacha malas, caixas, mantimentos e até alguns bichos. Diariamente vai cachorro. Cachorro de que tamanho? Vai pequeno, grande, né? O mês passado foi um grandão, um cachorro grandão. E chegou vivo lá? Chegou vivo lá. Os meninos param para dar alimentação, água para os bichinhos e chega vivo. Percorrendo os terminais de Brasília, encontramos um passageiro do outro lado do mundo, o Paquistão. Casado com uma brasileira, Kizar está pronto para mais uma longa viagem. Vamos explicar esse roteiro. Kizar vende roupas e representa uma fábrica de São Paulo. Ele vai participar de uma feira ambulante no sul do Maranhão. E você já tem viajado muito pelo Brasil, não? Já viajei por São Paulo, por Bolândia de Minas e já até terceira vez correndo para o Maranhão. E você sempre despacha sua bagagem pelo ônibus? Nunca teve problema? Não, até agora não deu problema nenhum. E você está levando o que hoje, exatamente? Hoje eu estou levando a minha mala, que tem minhas roupas cobertas. E estou levando a uma banca, que a minha banca que estava lá quebrou. A banca de feira está neste pacote azul. São pedaços de madeiras com pregos, prontos para remontagem assim que o passageiro desembarcar em balsas. Daqui para lá, é 24 horas. Tem que ter preparo físico. É. Agora já estou acostumando a jogar, porque é a terceira viagem. Bem, chegou a hora do embarque. A despachante Lia já está a postos. Uma etiqueta na embalagem. E um espaço no bagageiro. Pronto. Até que foi fácil. Sentado no primeiro andar do ônibus, Kizar vai para a estrada, na esperança de bons negócios. Pois é, Bob, as empresas precisam seguir uma regulamentação. Existem resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, que regulamentam o transporte de bagagens. A resolução 1432, de abril de 2006, estabelece procedimentos para o transporte de bagagens e encomendas nos ônibus do transporte interestadual e internacional. Define, por exemplo, peso e dimensão do que deve ser levado gratuitamente pelas empresas no bagageiro e no porta embrulhos, ou seja, na parte de cima do veículo. As empresas fazem uma distinção entre bagagem e mercadoria no momento de transportar objetos. Um exemplo, um micro-ondas é mercadoria, uma geladeira é mercadoria, um forno é mercadoria. O que é bagagem? É uma roupa, um paletó, é um sapato, é uso pessoal. E as empresas seguem a norma do peso e dimensão de bagagem estabelecidos. Com relação ao transporte individual das pessoas, ele é limitado a 30 kg por pessoa ou 300 decímetros cúbicos, que são 300 litros, não podendo exceder a 1 metro em uma das dimensões. É cobrado um percentual referente ao coeficiente tarifário daquela linha, daquela viagem, para ele levar o que está excedendo. Dentro do ônibus, no compartimento interno, só pode ser levado bagagem de pequeno porte até 5 kg. Não pode ser transportado nenhum material ilícito e nem líquidos inflamáveis. Existem aqueles que viajam com a chamada carga viva, os animais de estimação. Não existe uma determinação da NTT para se transportar ou não os animais. Quem faz essa regulação de como pode transportar um animal é a vigilância sanitária, porque exige uma série de requisitos, como vacina, certidões para o animal poder ser transportado. E aí fica a discricionariedade da empresa. A empresa pode ou não fazer esse transporte. Tendo todas as documentações, a testagem veterinária, as vacinas em dias, ele pode ser feito. Tanto no compartimento interno, quanto no compartimento externo do ônibus. Geralmente, os animais transportados são de pequeno porte e é feito dentro dos ônibus. As pessoas, elas trazem o animal numa caixinha adequada, segura, que é autorizada a ser transportada e levam no compartimento de cima ou embaixo dos pés da poltrona. Ou tem gente que compra até uma poltrona para colocar o animal naquela poltrona. Um objeto aparentemente simples, caixa de isopor. Pode levar? Não. É considerado pelas empresas material inflamável. Mas a dona Maria de Lourdes nos disse que trouxe uma, essa daí, dentro do ônibus, lá de Minas Gerais. Lá em Minas, eles deixaram, né? A flexibilidade de transporte rodoviário é totalmente diferente do transporte aéreo. O transporte aéreo, você tem toda uma infraestrutura até você acessar o avião. Transporte rodoviário, não. O transporte interestadual, por exemplo, a gente atende o Brasil inteiro com regiões que não tem nenhuma rodoviária. Às vezes é um ponto, num posto ou uma lojinha lá, que é o ponto de embarque e desembarque. Então, esse controle realmente é um pouco mais deficitário no transporte rodoviário. E isso acaba trazendo, vamos dizer assim, uma facilitação nesse transporte. Mas existem também as regras do que pode e do que não pode. Acaba sendo, o controle acaba sendo um pouco menor do que no transporte aéreo. Sem saber o que de fato pode ou não levar dentro do ônibus, o passageiro acaba diversificando o conteúdo das malas. Roupa, objeto de casa, ferramenta, panela, tem de tudo. As empresas têm a obrigação de transmitir a informação do que pode ou não ser levado para quem viaja. No ato da compra, é passada todas as informações para o cliente. O que é considerado bagagem, o que é considerado encomenda, até quantos quilos pode ser embarcado. Bom, ou falta treinamento aos funcionários nos guichês, ou há uma perda coletiva de memória de quem viaja. Quando a gente pergunta aos passageiros se eles foram informados e sabem o que podem levar dentro do ônibus... E no meio dessa falta de esclarecimento, podem entrar no ônibus a má fé e o crime. Como saber se alguém não embarcou, por exemplo, com armas, drogas, explosivos? A empresa, se ela tiver alguma suspeita, ela pode pedir para o passageiro que abra bagagem e demonstre o que está sendo transportado. Porque a responsabilidade é da empresa. Por isso, é muito importante também que toda bagagem seja identificada. Porque se estiver transportando algum objeto ilícito e a empresa transportadora não conseguiu identificar isso no momento do embarque, será responsabilizado quem está com a bagagem identificada. Isso acontece muito, principalmente no transporte internacional com o Paraguai, com relação a contrabando. Os passageiros acreditam que equipamentos de raio-x, como o dos aeroportos, poderiam dar mais segurança nas rodoviárias. Existe até projeto de lei nesse sentido. Só que, em razão das nossas dimensões continentais e as nossas diferenças regionais, não é uma coisa simples e fácil de você implementar algo nesse sentido. Os irmãos Valquíria e Petrônio, de seis anos, estão devidamente acondicionados para continuar a viagem aérea até o Rio de Janeiro. Mas, no embarque em Cuiabá, teve um problema com os bichanos, o que atrasou a viagem do Ayrton. A atendente teve um erro muito grave, né, referente ao tamanho da caixa. Falaram que o gato não estava bem confortável dentro da caixa e eu perdi o voo das três, né, e peguei o das cinco. Sorte minha foi que eu não perdi a conexão daqui, de Brasília. Só foi conversar com o gerente que resolveu tudo. Ele viu, né, que a caixa está dentro do... está se enquadrando ali no que a empresa aérea solicita, né. Aí ele pegou e liberou a viagem, sem pagar taxas também. Os animais são do primo do Ayrton, que teve que pagar 200 reais por gato para a viagem aérea, além de ter comprado as caixas de transporte. Mas os bichinhos, de acordo com o Ayrton, estão tranquilos. Viajam na cabine, está tudo certo. No pé, embaixo, embaixo da cadeira da frente, né. Tranquilo porque já estão acostumados, já foram até para a Espanha, para outros países aí. Melhor buscar informações antes de pensar em embarcar com animais em viagens aéreas. Monqui chegou assim meio desconfiado à clínica, mas logo mostrou o quanto é simpático e gosta de carinho. A visita ao veterinário é porque ele vai fazer uma viagem com a dona, a Aline, e precisa de um atestado médico. Hora de conferir o peso, rapazinho. Mais de 6 quilos. Monqui faz parte da família. Ele é o meu filho mais velho. Ele vai para onde a gente for. Só quando tem uma viagem muito curta, assim, aí de um fim de semana, normalmente ele fica. O cachorrinho da raça Lhasa Apsor é bem esperto. Ele sabe quando vai junto em uma viagem de família. Em casa, quando a gente vai viajar, a gente baixa as malas e baixa a caixa de viagem dele junto. Vai tudo sendo arrumado ao mesmo tempo. Então, quando a caixinha está do lado das malas, ele já sabe que ele vai junto. É legal levar o bichinho junto para um passeio nos céus. Mas não se deve esquecer de avisar com antecedência a companhia aérea sobre o embarque de um animal. Monqui, vamos lá no consultório? Vamos. Ih, mas na hora de entrar no consultório, Monqui recua. Está com medo. Deve ter se lembrado que o lugar remete às vacinas que ele já tomou aqui. Ele ainda não sabe o que vai acontecer. Para onde vocês vão? Vamos para o livro. A gente tem que adaptar o animal à caixa de transporte. Independente de ir na cabine ou no bagageiro, ele precisa adaptar com essa caixa. Porque é onde ele vai passar o tempo da viagem. Então, o animal precisa ser adaptado, de vez em quando em casa, deixar ele entrar na caixa. Colocar um pouco da alimentação dele na caixa para ele ir acostumando a entrar e ficar um tempo nessa caixa. Quanto mais longa a viagem, mais estresse para o animal. No caso de Monqui, não é muito difícil. A Aline diz que ele está acostumado a entrar na caixinha. Já fez umas 20 viagens, uma delas de ônibus. Bem, essa é para esquecer. Foi traumático. Era de Porto Alegre para Rio Grande. E eu dei um remédio para ele e depois eu achei que ele ia morrer. Porque ele já é muito tranquilo. Então, dar um remédio forte para ele, ele ficou muito além do tempo de ser dado. A especialista dá uma dica sobre o compartimento ideal para cada cão. A caixinha de transporte, ela não tem uma medida exata, mínima. Mas ela precisa ser o suficiente para ele entrar e dar a volta lá dentro. Então, ele não pode entrar e sair de ré, por exemplo. Ele teria que entrar, conseguir fazer a volta e sair de frente. Depois, é preciso fazer o exame físico, dar uma conferida na carteira de vacinação. E é importante que o especialista entenda a atual condição do animal. Se ele está se alimentando bem, se o comportamento está normal, se houve algum sintoma recente que possa ser indício de uma doença. O básico, geral, seria a vacinação em dia, principalmente a antirrábica, e o atestado de saúde e a caixa de transporte que ele consiga se movimentar lá dentro. O atestado sanitário para os animais, principalmente em viagem nacional, ele precisa que você tenha a vacina antirrábica em dia e uma consulta no veterinário para saber se a saúde está ok. Mas se você for passar mais de 10 dias no local, você vai precisar refazer o atestado antes de voltar. A Aline fica muito tranquila em levar o Monk na parte de cima da aeronave. Ele é calmo, não dá trabalho. Ele não é um cachorro de latir, não é um cachorro de agitar, de sair correndo, de nada. Então, eu nunca tive nenhum problema. Melhor assim, quem entende de cães, diz que é sempre bom ficar perto do bichinho. A maioria dos animais acaba ficando mais estressado no bagageiro. Então, sempre que possível, levar o animal com você na cabine. Depois que ele passou a viajar comigo, em cima, tem uns 2 a 3 anos, foi quando eu troquei a caixa por uma caixa menor, que ele conseguia entrar e sair. Mas ela é bem pequena. E aí ele vai em cima, ele vai em cima tranquilo, dormindo até. Como ele está saudável, não tem problema nenhum. Tá bom? Aí é só você apresentar o atestado com a carteirinha de vacinação na companhia aérea. Ok, obrigada. Imagina. Você está vendo uma mala azul? Em cima desse armário? Não, né? Nem eu. Na verdade, essa mala desapareceu há mais de um ano. A história começa quando essa adolescente de 17 anos decidiu, junto com a família dela, passar 13 dias em Fortaleza. Eles pegaram um avião em Brasília e chegaram à capital cearense. Quando eles desembarcaram, começou o pesadelo. E o primeiro capítulo está aqui. A declaração de desaparecimento da mala. Esse é um caso típico que exige proteção legal. Para minimizar o sofrimento dos passageiros, que descobrem que suas roupas e outros bens simplesmente desapareceram em qualquer aeroporto. Pedro Augusto é especialista em direito do consumidor. O advogado explica o que deverá ser feito quando ocorrer algum problema com bagagens durante viagens aéreas, marítimas ou terrestres. O consumidor deve procurar, mesmo no desembarque, acompanhar a aérea e relatar o ocorrido, inclusive procurando saber o que ocorreu. Ele teria 15 dias para formalizar isso, ver documento. E ele pode procurar, enfim, a empresa aérea, se não for solucionado, procurar a ANAC, relatar o problema. A ANAC, como órgão administrativo, pode autuar a empresa aérea, aplicando multa ou sanção administrativa. Não sendo resolvido, pode procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, para relatar e buscar até a resposta da empresa, ela ser instigada a responder e procurar solucionar. E, em última instância, não sendo resolvido, procurar os juizados especiais cíveis para buscar reparação. Interessante o procedimento. Procurar a companhia, procurar o PROCON e, em último caso, recorrer à justiça para exigir reparação do dano. Tudo isso é legal, mas será que funciona sempre? Para responder a essa pergunta, o repórter justiça foi até a casa do Elton. Ele é pai da adolescente Fernanda, que teve a mala extraviada há quase dois anos. Elton e sua família queriam apenas descansar em uma cidade legal do Nordeste. Animados, eles reservaram 13 dias em um hotel de Fortaleza, em janeiro de 2015. Procuramos um balcão lá da Gol. Chegamos lá, já tinham as pessoas reclamando já que suas malas tinham extraviado. E aí, nós fomos mais uma dessas pessoas. Ficamos na fila, esperando o pessoal fazer suas queixas. E aí, nós fomos atendidos ali, fizemos um BO. E daí, ficamos lá no aeroporto. E eles não deram mais nenhuma satisfação. A família embarcou cinco maras no Distrito Federal. Mas teve de comprar roupas no dia seguinte, enquanto aguardava a resposta da companhia aérea. Aí, no outro dia, liguei na companhia. E a companhia, de imediato, propôs uma quantia de 125 reais para cada pessoa. Muito ruim, porque lá é tudo caro, né? Mas e as malas? Foram todas encontradas? Quatro malas chegaram e uma mala até hoje não chegou. A mala da Fernanda até hoje não foi encontrada. Elton seguiu a lei. Entrou na Justiça Comum por danos morais, exigindo uma indenização. A ação começou em março de 2015 e até hoje o caso não foi resolvido. Em nota, a Gol informou que lamenta o ocorrido e que trabalha para evitar que situações como essa se repitam nos terminais. No caso, para se resguardar, o passageiro que estiver transportando bens de alto valor, ele pode, no próprio check-in, procurar declarar esses bens para a empresa aérea e o atendente vai verificar se realmente constam aqueles bens, olhar comprovante de nota fiscal, enfim, para fazer como se fosse um documento que ateste que ali na bagagem constam aqueles documentos, aqueles bens, desculpa, de alto valor. E ele pode também, enfim, se ele não se valer dessa opção, ele pode apenas alegar isso e caberia à empresa demonstrar que ele está dizendo a verdade ou não, e isso, claro, com critério de razoabilidade. Ele não pode dizer que ele estava levando algo ali, um valor inestimável, por exemplo, apenas para obter benefício. Além do Código de Defesa do Consumidor, o passageiro pode ainda seguir o exemplo do corretor de imóveis que usou o Código Civil para conseguir uma indenização. Confira até onde vai a responsabilidade das companhias que transportam passageiros. O contrato de transporte aéreo e de acordo com o Código Civil prevê que a responsabilidade da empresa é a partir do momento do check-in até o desembarque e ali na hora que o passageiro retoma a sua bagagem. Visitamos a advogada Márcia Lini e descobrimos uma história diferente, mas com enredo de frustração bastante comum. Saí de Brasília, fui a Salvador, passaram uns dias, e quando cheguei a Salvador me deparei que o extensor da mala tinha quebrado. Entrei em contato com a TAM diretamente lá no balcão do aeroporto de Salvador. Falaram que quando eu chegasse a Brasília, no caso no retorno, que entrasse em contato com eles novamente para que fosse feito o recolhimento da bagagem para conserto. Parecia ser uma coisa simples, mas não foi bem assim. Cheguei aqui em Brasília, fui ao balcão de informações da TAM. Eles revalidaram as minhas informações. Aguardei em torno de uma semana, a empresa entrou em contato, recolheu a mala e fiquei sem a mala até hoje, na verdade. Nossa entrevista com Márcia foi gravada no dia 21 de novembro de 2016. A mala ainda estava desaparecida. E como a advogada precisou viajar, a empresa aérea improvisou uma solução. Essa mala aqui é uma mala emprestada da empresa aérea, que na verdade está danificada, quebrada. Estou vendo aqui embaixo que ela tem uma fita adesiva. Isso, ela está quebrada. É aquela mala rígida, né? Ah, ela trincou. Ela quebrou mesmo, né? Esse sinal aqui é um sinal que está trincado. Ela está quebrada. Se você passar o dedo aqui, você sente a... Aqui é, ó. Foi essa mala que a empresa aérea te deu? É, que me emprestou para viajar. Cansada de esperar, Márcia decide então ligar para a empresa aérea. Ela vai aproveitar a nossa visita, que não foi nada combinado, e vai ligar para a empresa para saber qual é o paradeiro da mala. Vai ligar, Márcia? Vamos. Por favor. Como sempre acontece, a primeira ligação dá sempre ocupada. Aí começa a maratona do cliente em busca de alguém que possa resolver realmente o seu problema. Um problema que foi causado pela companhia aérea. Mais uma tentativa. Opa, está chamando. O jogo é de paciência. Chama, chama e demora para atender. A passageira poderia ficar ligando o dia todo. Resposta que é bom, nada. A companhia aérea não atende o telefone. Não conseguiu. A companhia aérea tem 21 dias para resolver o problema de bagagem que foi danificada. Nesse caso aqui, nós já estamos caminhando para 50 dias. E por enquanto, nada. Esse é o som do desespero, ocupado. E a sua paciência agora, como é que está? No limite. Usando a paciência que ainda lhe resta, Márcia decide então ligar diretamente para a empresa terceirizada que recolheu a sua bagagem. Em mais um capítulo da novela Mala Quebrada, Mala Perdida. O que é que estava acontecendo? A TAM, que é uma ingenuidade, de suspender o pagamento de todos os fornecedores deles aqui em Brasília. Certo? E todos os fornecedores ficaram sem comprar material porque não tinham dinheiro. Porque eles que repassam dinheiro para comprar. Ah, tá. Então, estava tendo esse problema, realmente. Não estava tendo verba para compra de material. Mas o rapaz falou que já está normalizado. Ah, então... Então, com certeza, já está em conserto já. Essa é a resposta. A nossa produção pediu explicação à companhia aérea. Em nota, a TAM afirmou que estava em contato com a passageira para a devolução da mala consertada. E no dia 28 de novembro, a bagagem foi finalmente devolvida à Márcia. O Repórter Justiça dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti